Já são cinco anos que a Valéria e a família buscam por justiça pela morte da mãe e do irmão. Nossa revolta é da justiça, né? Que não é feita de maneira nenhuma e mesmo a gente tendo advogado correndo atrás e nada acontece. Nós não vimos justiça nenhuma. Até agora o processo na área criminal ficou parado na delegacia, nunca tivemos resposta de nada. Ele não foi enquadrado por homicídio culpudo, nem por negligência, nem por imprudência, nem perícia. O processo simplesmente ficou desaparecido. Clênio Humberto de Oliveira, de 45 anos, e a mãe dele, Irene dos Santos, de 71, morreram em um acidente, na GO 070, em Goianira. O acidente foi no dia 23 de maio de 2018. Segundo testemunhas, o motorista do veículo não teria conseguido desviar da bicicleta que estava mãe e filho. O acidente aconteceu aqui na GO 070, em Goianira. A dona Irene e o filho voltavam da casa de um cliente. A dona Irene estava na garupa da bicicleta. Ela e o filho foram atingidos em cheio pelo veículo que vinha logo atrás. Era dirigido pelo idoso de 82 anos. A dona Irene morreu ainda aqui no local. O filho morreu poucos minutos depois. No dia do acidente, o idoso estava sozinho. Mas no depoimento, constava de que o filho estaria com ele. O que, segundo os advogados atuais da família, não é verdade. No laudo fala que o filho do condutor estava. Só que, através do depoimento dessa pessoa que estava no local, o condutor estava sozinho. Ele estava ferido e atodoado. Ele tinha ferido da cabeça e estava atodoado. Ou seja, sozinho. Então, tudo que foi feito até chegar à fase de arquivamento, não procede. A família das vítimas tem laudos de duas perícias que foram feitas. E que comprovam a culpa do motorista nas mortes de dona Irene e do Glênio. Mesmo assim, até hoje, o homem de 82 anos não foi indiciado. É muito triste. Porque isso não dá direito a ele fazer o que ele fez e continuar impune. A justiça tem que ser feita. Porque ele tirou duas vidas, né? E essas pessoas não foram nem para o hospital. Morreram ali na mesma hora. O advogado, que antes representava a família da dona Irene, acabou deixando que o processo fosse arquivado. E hoje, eles tentam, junto à promotoria de Goianira, o desarquivamento desse processo. Queremos o torcendo para que a justiça prevaleça. E que, quando esse processo criminal ser desarquivado, que ele reflita lá na apelação de um processo cível. E que a justiça seja feita tanto na esfera criminal quanto na cível. Segundo a defesa da dona Irene e do filho, a justiça só aceitou voltar no caso por causa de uma testemunha-chave. Um policial militar que esteve no local do acidente. No dia do fatídico acidente, eu estava próximo à rodovia, conforme a ocorrência do bombeiro, aguardando o socorro para tirar uma cadela que eu tinha na ocasião, que caiu numa cisterna próximo do local do acidente. Onde eu fui o primeiro a chegar no local do acidente com o vizinho. Os filhos e irmãos das vítimas esperam que a justiça seja feita. E que o condutor do carro que matou a dona Irene e o filho seja punido. O que nós queremos é justiça para minha mãe e para o meu irmão. Porque não é justo uma pessoa matar mãe e irmão da família e ficar por isso mesmo. E aí E aí E aí